Fala aí galerinha, beleza? Aqui tá falando de suas gameplays, tudo bem com vocês? Vocês estão nos bem-vindos a mais um vídeo pro canal! E daí é isso aí galera, e nesta vez eu vou fazer um tutorial de como construir um ventilador! Bora pro vídeo! Galera, voltando aqui, e é o seguinte, eu vou ensinar vocês como fazer esse ventilador. Então, vamos lá! Tudo que vocês vão precisar é de vidro, redstone, qualquer bloco, de qualquer bloco, uma alavanca, um ejetor, uma laje de pedra, tijolos de pedra, tocha de redstone e o ovo dos blazers. É isso aí cara! Aí mano, vocês vão aqui ó! Vocês vão pôr duas pedras assim, aí vocês vão botar redstone assim, do jeito que tá aqui, desse jeitinho. Puta, aqui no meio não, só aqui desse lado, só isso. Aí logo depois vocês vão pegar o redstone, e vai botar aqui ó, fazer isso. Entenderam? Aí é até ficar piscando. Aí mano, aí galera, vocês vão pegar, aqui ó, vou botar um espaço pra cá, pra ativar a alavanca. E aqui ó, pra ligar no ejetor. Aí ó. Aí galera. Pronto. Aí aqui ó, vocês podem fazer a decoração o que quiserem. É o seguinte, minha decoração vai ser essa. Pra o seu ventilador ficar bem maneirinho aí cara. Calma aí. Aí, eu esqueci de desativ... Opa. Aí galera. E outra coisa, pra esse... Pra esse modo tiver... Pra esse ventilador funcionar, você precisa atacar a dificuldade no Pacífico. Entenderam? Aí aqui ó, vocês vão pegar aqui no ejetor. Botar um pouco de ovos. Dos blazers. Tá? Aí galera. Vocês vão aqui. Pronto. Ainda aqui que quiserem ativar é só. Um, dois, três aí. Está pronto o seu ventilador cara. É, muito legal assim. Não, não é ventilador na verdade fazer vento, mas dá pra fazer a decoração. Muito feia aí galera. E Chaca Abraão, o seu ventilador está pronto. E aí galera. É mó legal velho. Você é louco mesmo. E outra coisa também que vocês podem fazer. Uma decoraçãozinha. Uma decoraçãozinha assim, tipo... Do jeito que eu fiz, né? Um, dois, três aí.